Música Mulheres que se destacaram na sociedade goiana são homenageadas em sessão especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Escola do Legislativo promove cursos sobre atividade parlamentar. Essas e outras notícias agora no Repórter Assembleia. Música Uma sessão especial marcou hoje o Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março. Foram entregues a várias mulheres que se destacaram em Goiás a comenda Berenice Arteaga. A sessão foi realizada no plenário, por iniciativa da deputada Isaura Lemos, do PCdoB, com apoio dos demais parlamentares. A sessão foi dedicada especialmente para elas, mulheres, profissionais que atuam em diferentes áreas e que têm em comum a determinação. Como é o caso dessa procuradora do Estado. É uma honraria das mais altas, concedidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E nós acreditamos que contribuindo para a emancipação da mulher, para a participação da mulher na atuação política, e isso em qualquer nível de poder, nós estaremos sim contribuindo por um mundo mais igualitário. Além da procuradora, doutora Valentina Jugman, diversas outras mulheres que se destacaram no Estado foram homenageadas com a comenda Berenice Teixeira Arteaga, nome que entrou para a história de Goiás, sendo a primeira deputada estadual eleita em 1951. A sessão especial em referência ao Dia Internacional da Mulher foi presidida pelo deputado Hélio de Souza do Democratas, que durante a solenidade surpreendeu a deputada Adriana Cossi do PT, passando a presidência para parlamentar. A bancada feminina da Assembleia Legislativa, composta pelas deputadas Adriana Cossi, Eliane Pinheiro do PMN e Isaura Lemos do PCdoB, foram as autoras da homenagem. Visa valorizar a história dessas mulheres que são importantes para a nossa cidade, para o nosso Estado, e assim nós podemos aqui homenagear mulheres que admiramos e que deram a sua contribuição. Hoje eu quero homenagear não essas mulheres que são vitimizadas, mas a mulher que vai à luta, que busca seu espaço, é um dia muito importante para mim e para todas as mulheres. A secretária de Estado da Mulher, Leda Borges, também participou do evento, representando o governador Marconi Perillo. Ela falou sobre o significado desta homenagem. A Assembleia é um poder que valoriza e reconhece todas as categorias e toda a importância na sociedade das pessoas. As mulheres, pelo papel fundamental que exercem na sociedade mundial e como o ser humano que é, ela está sendo homenageada pela Assembleia. Esse é o papel. A Assembleia está justamente aqui também, não só para fiscalizar, auxiliar, fazer leis, mas também reconhecer a importância na sociedade das pessoas. O projeto de lei de autoria do deputado Francisco Júnior, do PSD, que está em tramitação aqui na casa, estabelece centros de referência para o tratamento de doenças raras em Goiás. Ao lembrar o Dia Mundial das Doenças Raras, comemorado na última sexta-feira, dia 28 de fevereiro, o deputado Francisco Júnior, do PSD, falou sobre medida de sua autoria que prevê a instalação de um centro de referência em doenças raras. De acordo com o parlamentar, a proposta é agilizar a identificação de doenças raras e promover o tratamento adequado. Nós temos um grande problema, que é o desconhecimento. Por ser uma doença rara, é comum você ter os médicos de melhor qualidade que tenham e eles não tenham o trato, o contato diário com essas enfermidades. Então, muitas vezes, a população fica sendo tratada igual bolinha de ping-pong, sendo jogada de um lado para o outro e sem um resultado eficaz. Então, a intenção de ter um centro de tratamento é alguma coisa semelhante ao HDT que nós temos, que é um hospital de doenças tropicais, que é extremamente bem conceituado, porque ele é especializado. Ao se ter dificuldade de diagnosticar uma doença, então, essa pessoa já seria encaminhada para esse centro, que estaria mais bem aparelhado do ponto de vista humano e de equipamento também, para que a pessoa tenha um diagnóstico mais rápido e um tratamento mais eficaz. E durante toda esta semana, a Assembleia realizou uma exposição de arte que fez referência ao Dia Internacional da Mulher. Essas lindas mulheres são especialistas em pintar flores coloridas. Cada uma com uma história de vida diferente, mas todas com o mesmo propósito, a dependência pela arte. Sempre é um prazer muito grande quando o Departamento de Cultura da Assembleia nos convida para vir fazer exposições aqui, porque o artista fica muito limitado a espaços para se colocar à vista das pessoas, o que a gente produz. Essa semana é uma semana internacional do Dia das Mulheres e é um prazer muito grande para todos nós, artistas, demonstrar a arte e incentivando outras mulheres que são capazes de estar aqui, juntamente conosco. Nós temos que, aí é a luta, começar a fazer alguma coisa para a gente crescer, para não ficar em casa só lavando, passando, cozinhando e cuidando de neto. Nós temos que parar, pensar em nós e viver a nossa vida. Eu comecei a pintar por isso. A arte, para mim, é mais assim, uma terapia. As 39 telas da exposição Flores e Cores, em comemoração à Semana da Mulher, vão ficar expostas aqui no saguão da Assembleia Legislativa até o próximo dia 11. A exposição recebeu o nome de Flores e Cores, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8. Música A Escola do Legislativo promove, na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, o curso sobre atividade parlamentar, destinado a assessores e deputados. O curso terá palestras sobre noções do regimento interno, de técnica legislativa e espécies normativas e processos legislativos. E esta edição do Repórter da Assembleia termina aqui. Uma boa noite para você. Música 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 Música